Pra sempre adorar Tu és Pra sempre ressuscitou Diga pra sempre Pra sempre adorar Tu és Pra sempre adorar Tu és Pra sempre em mim Ressuscitou A terra espremeceu O sepulho se abriu E a vencerá Seu grande amor Onde está E o rei ressuscitou Ele venceu Prazer em mim Prazer em mim Eu não doei Prazer em mim E a vencerá E o rei ressuscitou E a vencerá E o rei ressuscitou 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 Jesus, Jesus, Deus, 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 Deus. Jesus, Deus, 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 Deus Bem aqui agora não resta Bem aqui agora É por isso que eu vou dizer Quanto te amo Quanto te amo, meu Jesus Cantamos aleluia O poder que nasceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O poder que nasceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O poder que nasceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O poder que nasceu Cantamos aleluia 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 Música 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 Hahahaha Hahahaha Huuu